A última sessão plenária do Tribunal de Contas da União, da qual Raimundo Carreiro participou, teve homenagens ao ministro, que se despede da corte para trabalhar como embaixador do Brasil em Portugal. Carreiro foi servidor do Senado, entrou na casa aos 19 anos em 1968 como auxiliar de pesquisa. Em 1995, foi nomeado para atuar como secretário-geral da mesa, cargo que ocupou até 2007, quando foi indicado para compor o quadro de ministros do TCU. O vice-presidente do Tribunal, ministro Bruno Dantas, narrou parte da trajetória de carreiro no serviço público ao lembrar das suas principais contribuições ao país. Poucos entre nós se recordarão que a figura da PEC paralela foi pela primeira vez utilizada no ano já distante de 2003, no decurso de uma outra reforma previdenciária, a do governo Lula. Por sugestão do então secretário-geral da mesa do Senado, Raimundo Carreiro. Poucos também sabem que a modelagem do Fundo de Combate à Erradicação da Pobreza, em 2019, origem de parte dos recursos federais que mais tarde financiariam o programa Bolsa Família, é resultado de um estudo coordenado por Carreiro. Mais desconhecida ainda, talvez seja, caros ministros, a contribuição dada pelo nosso nobre colega para a consumação da proposta legislativa que deu origem ao nosso Código Civil. Raimundo Carreiro fez questão de fazer o último discurso no plenário do Tribunal de Contas da União, de pé. Quando eu ingressei nesta casa, eu ingressei também me dirigindo ao tribunal de pé e quero participar da última sessão, também me dirigindo aos meus colegas de pé e de cabeça erguida. Aqui, nestes últimos 15 anos, tenho me empenhado para cumprir da melhor maneira possível essa função, até agora a verdadeira culminação da minha carreira como servidor público. Deixo o tribunal para atender à convocação do senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que recentemente me nomeou para a representação do Brasil junto à República Portuguesa. Vou enfrentar esse novo desafio com o mesmo empenho e a mesma entrega pessoal que sempre caracterizaram meu comportamento funcional. Quero agradecer ao Senado Federal, na pessoa do seu presidente, Rodrigo Pacheco. O Senado Federal, instituição imperial e republicana, que por duas vezes me conduziu às posições que eu ocupo no Tribunal de Contas da União e agora como embaixador do Brasil em Portugal. Eu quero agradecer a todos os senadores, na pessoa do seu presidente, o senador Rodrigo Pacheco. O outro titular da soberania, seu presidente, que é o presidente Jair Bolsonaro. O Tribunal de Contas da União é o órgão de controle externo do governo federal e auxilia o Congresso Nacional na execução orçamentária e financeira do país. Quem vai ocupar a vaga deixada por Raimundo Carreiro no TCU será o senador Antônio Anastasia, eleito ministro em dezembro pelo Senado.